VOLTAMOS GARINHA! Voltamos Z! Vai ser o último Metroid! Ah, spoilers! Ele falou que é o último episódio Eu não sabia! Mentira, sabe você? No último episódio de Metroid Ball Z Samus conseguiu sua armadura de volta O que é uma pena Porque a gente queria ver ela de biquini Não tem um jogo que ela fica de biquini Só elas fazem tipo nos finais Não fico usando esse personagem dos final Eu não uso eles Eu só pego eles Por que eu acho que tem alguma coisa Será? Será? Ah, não quero. Deve ser um atalho Só pra voltar Que espírito tá doido Milito tá doido Tem alguém querendo Se relacionar Tá bom Para de fazer isso no meu jogo Não vou salvar Olha só quantos itens São todos upgrade Quantos itens menininha Toma! Ah, pirata espacial Ih! Eu ainda não consigo abrir isso O que que é isso? O que que? E agora? Ah não E você quer acabar a Metroid hoje Eles ativaram o Alar E é hoje que você quer acabar a Metroid Será que a gente joga o próximo jogo, Daniel? Hoje? Não sei Não sei Se tiver 6 Será? Você pula agora? Com bola Então Eu Sei lá Talvez eu sempre pude pular e eu não sabia Ah não Acho que é por causa do Neoshi do pulo sabe Tem uns truques viu Talvez seja isso Vamos jogar Vamos jogar Aperação Nossa Para que alarme Nossa O que que ele tá querendo se relacionar? Muito esquisito esse casal do seu filho 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 Muito esquisito Muito esquisito Ui safadinho Vamos aqui sozinho Safadinho Menino Fadinho Olha só Um super viciou Eu tô acertando bem as miras Tô velho Tô velho Você treinou nas meninas Treinou nas meninas né Treinei nas meninas Ih Sai da trinta Eita Você tá tipo Só tá arrebentando as piratas espacial Alguém tá muito OP como eu gosto hein Eu não sei por onde eu vou Para onde você não explorou ainda né O Dioguinho é gay Não é menino fado Olha o menino fadinho O Dioguinho é gay Tudo bem Eu acho que eu tô indo pro caminho errado Mas tudo bem Eu acho que eu tô indo embora Vamos testar primeiro Tá Eu acho que eu tô indo embora Meio OP essa foto aqui no casinha Só tem que pular infinitamente Tem um cara de seguir né Ai Eles ainda atiram um dano pra caramba Eles não dropam energia também pro meu correu O que eles tão fazendo nesse lugar de ruínas de Joeslas? Essa é dentro da espação 9 deles na verdade Ah é Aham Calma Eu acho que eu vou pra outro lugar Eu sei que o mapa Se você olhar o mapa tem tipo Ah não Tá salto Cadê? Tá Aham Ele esconde aquilo Eita Tem um preto Eita 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 Nos chua Eita Ah Alô? Alô? Perdeu o playboy Ah, sem cura Pra que curar? Curar pros fracos Ah tá Ah tá Ah tá Ah tá Um lugar que eu não vou Um lugar novo Mas eu não me empurro O que? Tem um item aí Esses carinha Eles estavam presos aí Eee, é um lugar que eu não posso ir Porque eu não peguei o item que falta Aeee Quer ver que eu fui pro... Esqueci de alguma coisa Certeza É, acho que alguém não vai terminar metade de hoje Vou sim Mas não, hein Que isso E olha só Ah 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 Acabou bem O que esse bicho que foi? Tá sendo meu amigo? Pra cá Pra cá Tá Ai Ele se empurrou Por quê? Por quê? Por quê? Por quê ele tá fazendo isso? Por quê? Uai É É, Daniel Eu acho que você tem que acertar ele E quando ele estiver vindo pra cá você tem que subir Eu acho que ele para se você ficar aí embaixo Sobe e espere ele Sobe, mano Isso Espere, espere Vai, isso Olha, o Dioguinho O Dioguinho foi útil Quantas vezes acontece no mundo isso? Mano, você vai morrer? Ai meu Deus Ai meu Deus Você vai morrer Olha isso Ai meu Deus Tá quase morrendo E ainda acha que vai terminar hoje Só falta o assobiar em você Ai tu morre mesmo E ainda acha que vai terminar hoje O Medroide O Medroide 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 Medroidezinho Na verdade eu quero Me curar Tem um bicho ali É despreto, hein Não fala assim Não fala assim Joguinho O que? Não fala assim O que? O bicho é preto Não fala assim Joguinho Você quer que eu fale o que? Que o bicho é o que então? É verde Ah, mas Ele é um pouquinho mais escuro É preto Ae, recuperou sua vida Ô noia Voltando Tô Voltando Tô 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 Tem cara nova que parece um espermatoso Eita, já chegou arregaçando de alma Já chegou falando Ih, fugiu, fugiu mesmo Não gosto desses caras Que caras? Os bandidos Já falou outra coisa Vaza, vaza, vaza Ai, ai, ai Por que? Ah, agora eu sei que eu to indo no caminho certo Eu lembro desse bichinho Hum Ah, não, é em baixo Eeeeee Eeeeee Dá um pouco de satisfação quando você bate esses piratas Espaciais Porque antes você não conseguia fazer nada com eles Agora eles falam tipo Toma, desgraçado A gente tem que marcar de ir pro jogar É, jogar não Assistir o filme do Pokémon É verdade Vai ser 5 e 6 de novembro Únicos dias Será que a gente vai ter que comprar ingresso hoje? Sei lá Como são dois dias Não sei se vai esgotar, viu Ah O que foi com essas bolas? Ah, eu não duvido Eu não duvido porque é dois dias Ah não, tô certo Se fosse mais dias Acho que dá pra reservar É, então Acho que toda a gente precisa fazer tipo Prevendo Prevendo Pode jogar Pergunta pro seu brother aí Quanto que é o Switch Beleza Com Zelda Com Zelda É, falar pra dar um discoteco muito leco Hum, essa parte Eita Que isso Eita Parece que você tinha caído na morte O item Aquele item Lembro Lembro do item Volta aqui Volta aqui Criatura CRIATURA Nem ligo É a Power Bomb É o item que falta O que? É uma bomba poderosa Parece que a parte tem dança Parece que tem dança Ai meu deus Isso faz o seguinte BUM Ai meu deus Cabum E abrir portas amarelas Aeee Onde nós já vimos as portas amarelas? Lá no Quinto dos infernos Não consigo Qual a tira essa sabe Onde nós já vimos as portas amarelas? É verdade, essa sala está muito estranha. Então vamos explodir essa sala, aeee! O cara caiu ali. Tem uns 10 upgrades dessas powerbombs espalhadas pelo mapa inteiro, eu teria que voltar. Sério? Sim. Bom, então eu não vou fazer 100% desse jogo, tá? Não. A gente decidiu antes, não sei. É, não vai ser 100%. Mas já está, tipo no título do vídeo já não aparece que é 100%, só o de Pokémon. Que fala que é 100% então. E vai ser? Tanto que a gente sofreu até agora de Pokémon. Forou uma ganganosa. Tem que ser a 100% mesmo, de Pokémon. Deixa eu ver qual que é o Seripoint pro Micture. Qual que é o barato? Porque eu estou chegando. Então pergunte para o seu amigo Joguinho, quanto é o Switch? BALATINHO, BALATINHO, COZÉLE DA. Pergunta agora. Jogu pergunta pra agora. Isso aí mano, isso aí. Tem que ser eficiente assim mesmo. Senão perde o emprego. Quero ganhar mais 50 centavos no mês. Se isso eu faço emprego, né? Aeee. Aeee. É o último Seripoint. Ihhh. Por que moço? Porque o bicho vai pegar agora. Que isso. Eu não faço ideia do que que é o chefe final. O chefe final final. O chefe final final. O chefe final final. Eu não faço ideia do que é o que é o que é. O que é isso? Eu não faço ideia do que é. O que é isso? O que é isso? É o Metal Rhythm. Ah, ele que é o chefe, não? É. Eita, mano! Bicho bonito! Ah, faz sentido, ele é meio que o chefe, não é? Dos Piratas Pacers. Na verdade é Mother Brain. Ah, é? Aham. Ele é tão, tão fofinho! Ele é... Lacaio da... É o milhãozinho da... Ele é tão fofinho, ó! Ah, que coisa bonitinha! Que vontade de apertar ele e de abraçar ele! Sentei funcionando, né? Ah, não. Ae, matei! É porque eu acertei muito! Ah tá! Ah tá! Eu acertei muito, muito... Supermício nele. Oh! Oh, oh! Ai, meu Deus! Ah, não! Não! Sequência de autodestruição ativada! Evacuar imediatamente! Ai, meu Deus! Então, vamos à coisa clássica de Metroid! Escapar! Ai, agora eu entendi por que tem essas coisinhas malditas aí! Ixi! 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 Tem que voltar pra lá, viu? Pra onde será que eu tenho que voltar? Eu não sei! Pra onde será que eu tenho que voltar? Oh! Nesse ponto já ia perder o jogo, né? A linha sabe o que fazer! Eu odeio coisa com contagem regressiva assim! A contagem é bem... Ah, é muito! Cai bastante tempo! Eu acho que sempre me deixa mal nervoso assim! Eu fico tipo, ai meu Deus! Muita pressão! Pra lá é o save point, então para baixo! Vamos! Eu sei o lugar... De cabeça, talvez... Eu não sei! O que esperar! Ah, meu Deus! Os piratas palhaçais estão meio desesperados aí! Ai meu Deus! Vou até parar pra pegar um item que eu deixei pra trás! Ai! 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 Por isso que isso existe, ó! Precisa perder tempo! Fazendo isso! Fazendo isso! Eu ia perguntar, tipo... Pra que fazer isso? Fazendo isso! Fazendo isso! Fazendo isso! Fazendo isso! Fazendo isso! 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 Ai! Tem outro! Ai, ai! Alguem vai morrer Alguem não vai terminar a metragem hoje Alguem não vai jogar o próximo jogo hoje Oh sim, eu já matei o chefe Não, eu fiz a parte que eu achei que ia demorar mais Mas você não vai dar tempo Eu sentei muito fácil O chefe foi meio anticlimático Vai, 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 vaza Vaza, vaza, vaza Não vai dar tempo de você chegar Vai dar tempo de eu morrer Comparado a Mother Brain Esse metareader foi meio anticlimático Morreu mó fácil Você acertou pra caramba Achei a saída A saída Ah não, os pretos não Que é isso, vindo É, vai morrer Ó, a gente tá falando Dos piratas espaciais Tá bom Nossa, vai morrer Que merda hein Será que eu vou? Deuze Abre essa porta eu vou embora Ai meu deus E acabou Como ela dirige com a mão direita Como ela dirige com a mão direita? Ela tem a mão Então é isso Ah bichinho Por isso que essa nave estava ai esse tempo todo Ele pulou na frente Você atropelou no mapa Tchau Vaza, vaza, vaza Vaza Vaza, vaza Vaza, vaza Calma De biquininho E ai o jogo vai me tacar na cara quanto tempo eu demorei Assim que acabou os créditos Bom, Diogo O que você achou Diogo? Eu gostei Eu gostei Eu achei bem nervoso É o Yoshi Aliás Já fazendo propagandazinha de graça pela Nintendo Que sai o remake do segundo jogo do Metroid Que é a continuação desse jogo Vou dar um plotzinho básico sobre o segundo jogo Que é tipo As Samas vai pra um planeta que descobrem que ainda tem Metroids vivos E ela tem que lidar com esses Metroids Isso assim Quero comprar Um genocídio Em todos os 40 Metroids que faltam Me entendo Manda pra mim Ou 41 Fuuuugi Inoue 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 É Inoue do Bleach É Casou com Bleach Ela casou com Bleach Pô, eu achei legal o jogo Continuar né Achei legal o jogo Eu gosto dessa sensação de que você tá progredindo Com essas equipamentos Eu acho legal isso Eu gosto de qualquer jogo Hum Eu gosto de qualquer jogo Isso Então quer dizer que Se o próximo jogo que eu for jogar Tiver isso Você vai gostar também Eu queria que É sim Eu gosto de jogo que tem isso Assim Não é isso que define se eu gosto de jogo ou não Mas tipo Eu gosto quando um jogo tem isso Entendeu Eu gosto disso em jogos Porque dá essa sensação de que Eu estou crescendo Entendeu Eu estou ficando mais forte Não Tipo Zelda Que eles te dão um medalhão Fala que te acrescentou poder Mas não acrescentou porcaria nenhuma em vocês Ou Eu queria que fosse assim Ai Iwata Tchau Iwata Eu queria que Eu queria que Desse upgrade Mas fosse assim Tipo Você tem umas personagens Mas você pode dar upgrade nela Nos corpos Nessas coisas Eu acho legal que Nesse jogo original Ninguém sabia que a Samus era mulher Só descobrem no segundo jogo Não descobre no final do primeiro jogo Se você usar um código especifico Chamado Justin Bailey Olha Olha tem um desenhinho Na parede É da Samus Eu pensei que você falava da Zelda Mostiosos É da Zelda E agora o momento da vergonha Mostiosos morreram Morreram Estão todos eliminados Ha 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 Power Rangers Ativar Ha Ela tirou o capacete Pelo menos isso Só o capacete? É se eu tivesse ido mais rápido Ela ia atirar mais coisas 2 horas e 47 minutos Facinho de fazer melhores momentos Eu peguei Assim que eu gosto Ah 53% dos itens Assim que eu gosto Jogos fáceis de fazer melhores momentos Até a próxima missão Tchau E se você fizesse aí Ela ficava gorda? Não né Cê acha que o que? Ah Ela fica com Mentira isso Aquela roupa de Smash Cê fez metade do progresso Só tirou o capacete Sua enganadora Cê tinha que tirar metade da armadura Sua mentirosa Tinha que ser loira Aff Então Acho que acabou né É Então na próxima Loira esse episódio Tchau Até a próxima Até pessoal Ah o Metroid Acabou Essa imagem é da Zelda O que? O que? O que? O original Metroid Ó vou te mostrar rapidinho Aproveita Fala Mostra aí Mostra aí Mostra essa galeria Esse É o Metroid original Você pode jogar? Posso Que legal Isso é legal Você jogar o original No remake Mas esse É o mesmo É o mesmo É o mesmo jogo desse É ó Nossa Olha esse jogo Olha esse jogo Gente Eu peguei um item Que eu não sei qual que é Que tecno da Mas na verdade É esse item aqui Da bolinha Que legal Ele não fala qual que é o item Olha quão longe eu atiro as suas ilhas Nossa Tamo da pra história Esse jogo é velho até pra mim Como assim? A gente tem a mesma idade Daniel Como assim? Então gente Foi isso Espero que vocês tenham gostado Sim Fiquem esperando o próximo jogo Que a gente vai saber agora que o Daniel vai jogar Mas vocês não Eu vou saber Lá 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 Que eu já sei Então até Tchau tchau Falou galerinha Metroid Foi bom pra vocês Fui bom pra vocês Legenda por Sônia Ruberti